Música Não consigo olhar no fundo dos seus olhos Enxergar as coisas que me deixam voar Deixo voar As ameaças e sensações que me levam com o pé de pensamento Não vou espalhar outra vez Eu tive que fugir, eu tive que correr Pra não me enxergar Mas hoje o mundo da paz E ela não adora você Fazem isso seu ser Eu não posso me enxergar E bem no fundo dos meus olhos Sinte a emoção que nascerá Quando você me olhar O universo conspira ao nosso favor Na consequência do estilo Eu não posso me enxergar Eu não posso me enxergar Eu não posso me enxergar Mas talvez Você não me enxergar Essa coisa de fazer o mundo Acreditar Que meu amor Não será passageiro Não será passageiro Já vai de janeiro Já vai de janeiro Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar Mas talvez Você não me enxergar Essa coisa de fazer o mundo Você não me enxergar Essa coisa de fazer o mundo Acreditar Ou você não me enxergar Ou você não me enxergar Essa coisa de fazer o mundo Mesmo achievements E ainda me enxergar Ou eu não Czyngar O folk Ou eu não Eu não posso me enxergar Mas talvez Todas as부터 Eles são Todos os germanos diferentes achieving Agora Obrigado.